O prefeito Francisco José Júnior fala sobre a reunião que teve do município, representado por cinco secretários, com o Ministério Público em encaminhamento sobre a Casa de Saúde de Serrosada. Olha, escalar que amanhã nós teremos uma reunião, nós convocamos o Conselho Econômico, geralmente essa reunião são as terças-feiras, e convocamos uma reunião para amanhã, de forma emergencial, no sentido que nessa reunião com o Ministério Público, o trabalho e os outros promotores, perguntou se o município teria coragem, teria intenção, teria o desejo de assumir a Casa de Saúde de Serrosada. Então houve um interesse por nossa parte, e estamos agora, definimos alguns detalhes, teremos uma nova reunião na próxima semana com o Ministério Público, para que possamos decidir a forma e como será essa municipalização. Acreditamos que, na primeira parte, será uma interdição, onde a gestão ficará para o município, onde estaremos operando ainda, trabalhando ainda com o CNPJ da própria Casa de Saúde, em virtude de o município não ter orçamento, não ter planejado isso, que ninguém sabia que a Casa de Saúde iria fechar. Então, há uma intenção de assumirmos os seis meses, até fazer essa transformação no bem para o município e o hospital ser municipalizado de forma definitiva. Nós desejamos, não só a volta dos partos, que possam fazer as cirurgias dos partos, mas também que possamos alocar outros serviços, para que possamos, no futuro, fazer da Casa de Saúde Ser Rosado um hospital municipal de Mossoró. Prefeito, em relação aos funcionários da instituição, já tem alguma previsão de como será? E os débitos serão assumidos pelo município? Olha, não tem ainda uma posição oficializada em relação a isso, até porque ainda não está oficializado, só houve uma reunião ontem, mas a gente sabe que hoje a Casa de Saúde tem em torno de 300 funcionários, e desses 300 funcionários, eles atendem a planos de saúde, a convênios, a particulares e ao SUS. Agora, caso venha para o município, esses serviços só serão atendidos a parte do SUS. Então, com isso, acreditamos que não serão necessários 300 servidores. Isso aí vai ser feito um levantamento para saber realmente quantos servidores precisamos. No primeiro momento, nós vamos aproveitar os servidores da Casa de Saúde Ser Rosado, enquanto estivermos trabalhando com o CNPJ da Casa de Saúde Ser Rosado. Mas, se houver a municipalização, aí, pela lei, nós temos que fazer um processo seletivo para trabalhar com esse processo durante dois anos e fazer um concurso público no futuro. Por último, a Prefeitura já teve algum sinalizador da direção da Casa de Saúde em relação à posição dela oficial? Olha, na realidade, o que está acontecendo, quem está conduzindo esse processo é o próprio Ministério Público, né? Não tem essa questão de a Casa de Saúde aceitar ou não. A Casa de Saúde hoje está interditada, tem os sócios, existe uma dívida muito alta, e que se essa dívida não for sanada, irão bloquear os bens dos sócios. Então, acho que é um interesse comum de toda a sociedade, dos sócios da Casa de Saúde Ser Rosado, da própria sociedade, do próprio Ministério Público, da própria Prefeitura, de resolver isso de forma definitiva e de forma transparente e de forma amigável, no sentido que possa voltar esse serviço à população de Mossoró. Prefeito Francisco José Júnior, no videocast antenado.